Tô quer dizer que no final das contas tudo era mentira. O mais gostoso pra mim é ver que uma hora a lona do circo arreia ou pega fogo. Tô quer dizer que aquele relacionamento, aquele amor jurado, aquelas fotos de felicidades e momentos inesquecíveis, era mentira. Tava muito bem regado a mentira, o fingimento, a traição, a um relacionamento extraconjugal que fingiu por muitas vezes ser um exemplo de relacionamento pra outras pessoas. Ei você que diz que prega a palavra de Exu, que diz que cultua essa divindade e repassa a energia desse Deus pra outras pessoas, você tá fazendo é curso de circo, de como fundar um circo, palhaço, palhaça. Cês não tem vergonha não? Cês lembram pra onde vocês aí, de que Exu é o orixá da lealdade, do companheirismo, da verdade, da ética, da moralidade. Agora responde pra mim, ser casado com uma pessoa e tá vivendo e saindo com duas ou três fora do relacionamento pra tentar curar teus traumas e tuas frustrações. Isso é... Ponto a Exu? Isso é propagar Exu? Acorda que tá vivendo um mundo de mentira, tá perdido. Tem ficado cada vez mais fácil pra os sacerdotes da cultura iorubana, afrodescendente, afro-brasileira, ou cultura brasileira mesmo. Aqui no Brasil tem ficado mais fácil cada vez pra eles pregar aquilo que eles não praticam. Aqui tem ficado mais fácil falar aquilo que não se faz. Aqui tem ficado mais fácil conversar sobre aquilo que não é a nossa realidade de vida. E aí, em meio a essa mentira, a essa farsa, a essa traição, a olho nu, que as pessoas aprendem a confiar em sacerdotes e sacerdotisas que não têm caráter nem pra dar impunidade aos seus próprios erros. As pessoas estão aprendendo a confiar em seres humanos que não têm coerência, que não têm respeito nem com o seu próprio eu, nem com a sua própria vida íntima, nem com a vida daquele que saem deles mesmos. Como será que esses sacerdotes e sacerdotisas terão respeito com o seu eu que vai cuidar-se com ele? Quando será que esse ser humano vai ter cuidado com a sua espiritualidade? Quando será que esse ser humano vai ter respeito pelo seu sentimento? Se ele que é ele, ela que é ela, já vive uma mentira na vida pregando verdade pra aquele que não sabe. Então você veja se acorda. Presta atenção, procura o caminho da verdade. O amigo mais leal que Orumila teve na vida dele foi Exu. Mas nem todo mundo que tá aí na internet falando desse orixá tá pregando a mesma seriedade, o mesmo compromisso e a mesma lealdade que essa divindade teve, não. Se você procurar saber da vida, não precisa ir fundo, no raso. Você já consegue distinguir quem é certo e quem não é. Quem tá de brincadeira e quem tá fazendo candomblé, quem tá fazendo xixi, culto a Orumila, de uma forma séria. Acorde pra vida. Procure saber o que é melhor pra você. Pare de acreditar em folclore. Pare de acreditar em sacerdote, façanheiro, mentiroso. Acorde e antes de entrar em qualquer religião ou se iniciar pra qualquer divindade, observe quem é que vai conduzir o teu ritual. A índole, o caráter e a moralidade desse ser humano tem que ser íntegro. Se ele tem rasura, se ele tem lenda, se ele tem podridão com o nome dele envolvido, eu acho que esse ser humano não tá pronto pra cuidar ou te ensinar a lidar com energias e divindades milenares que fazem parte do nosso eu.